Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu resolvi compartilhar um pouco da minha rotina, das minhas tarefas do dia com vocês. Eu espero muito que vocês gostem de me acompanhar. Então, se vocês estão curiosos pra saber tudinho que eu irei fazer, é só continuarem assistindo. Eu vou começar falando dessa make, gente. Eu ia fazer uma make basiquinha, porém eu me empolguei. E até contorno eu fiz, tá? Mas tô me achando linda e bela. Essa luminosidade natural. Enfim, eu vou precisar dar uma saída daqui a pouquinho. Na verdade, já poderia até ter saído, né? Só que eu tenho essa loucinha aqui me superando. Então, como agora já são 10h26, eu vou dar uma lavada nessa louça. Aí eu saio, porque aí quando eu voltar, eu já começo a mexer com o moço. E não vai ter nenhuma louça suja aqui me superando, entenderam? Porque eu não gosto de mexer com comida com a pia cheia de bagunça. E eu... E eu... E eu... E eu... E eu... Louça lavada com sucesso, aproveitei até pra lavar a garrafa de café do meu noivo E aí quando chegar eu vou guardando as coisas que já estiverem secas E eu aproveitei o embalo que eu estava aqui na pia e temperei o carré e o fígado que eu irei fazer pro almoço Pros dois eu utilizei essa misturinha aqui de alho e cebola, que inclusive eu tenho que fazer mais Vou tentar fazer hoje se eu conseguir comprar os ingredientes E usei sal Aí pro carré eu acrescentei também esse tempero do chefe, pra ver se vai ficar gostoso Coloquei aqui, massagei bastante, agora eu vou levar os dois pra geladeira E vai ficar lá descansando no tempero até a hora que eu chegar Agora são 11h13 da manhã, tô aqui pegando as minhas sacolinhas Eu vou passar no mercado e no hortifruti porque já tem... Gente, vai fazer amanhã... Ia fazer amanhã, né? Porque hoje eu vou no hortifruti Mas ia fazer amanhã três semanas que eu não fazia compra de hortifruti Então a gente tá praticamente sem nada E aí 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 Tchau, tchau. 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 Que eu achei que tava com preço bem legal. E elas estavam bem bonitas, gente. O quilo tava saindo a R$2,98. Peguei essa bandeja aqui de brócolis americano. Tava saindo a R$2,98 a bandeja. Peguei duas unidades de abobrinha. Eu deveria ter pego mais. Porque eu não sabia que tava... O R$1,98 quilo lá tava sem a plaquinha. E eu tava com pressa, não quis perguntar. Aí eu peguei só duas. Mas enfim, tudo bem. Peguei essas três unidades de cebola. Achei que tava caríssimo, gente. Sete e pouco quilo. Mas a gente precisava. Havia acabado. Enfim, comprei. E peguei três unidades de chuchu. Que tava saindo a R$1,98 também, tá? E aí somando o valor de cada item. A compra do hortifruti ficou em R$16,36. Dei uma sumidinha, gente. Porque eu precisava cuidar do almoço. E ainda não tô pronta. Inclusive, eu comecei a fazer agora. Mas eu vou mostrar pra vocês. Pra vocês ficarem atualizadas. Peguei a menor cebola que eu escolhi, né? Lá no hortifruti. E piquei metade assim, ó. Porque eu vou misturar um pouquinho dessa cebola. Com esse restinho aqui de misturinha, né? De alho, cebola e tal. Pra poder fazer o arroz. Eu ia fazer na panela elétrica. Só que eu teria que tirar o arroz daqui. Lavar e depois fazer. E essa quantidade aqui, gente. Não dá nem pra só eu comer. Ou só meu nome comer. Tem muito pouquinho. Então, eu vou fazer nessa panela aqui. Eu já coloquei até um pouquinho de óleo. Tchau, tchau, tchau. Enquanto o arroz está ali preparando. Já temos aqui, ó. Uma loucinha se formando. Eu esvaziei esse pote aqui. Onde ficava o açúcar. Eu coloquei o restinho, né? Tinha bem pouquinho. Lá no sucareiro, naquele de vidro. Com detalhes em coração. Pra poder lavar, ok? Daqui a pouco eu vou colocar o pacote de açúcar que eu comprei hoje. E eu resolvi dar uma mudada aqui nesses potes. Esse daqui já tá lavado. Eu vou passar essa quantidade de arroz aqui pra cá. E vou completar. Aí esse daqui eu vou utilizar pra poder colocar o macarrão. Porém, eu vou dar uma lavada nele antes de colocar o macarrão, tá? E nesses dois aqui. Eu sempre compro bastante aveia quando eu compro. E nunca dá pra colocar nesse potinho, né? Toda aveia que eu compro. Então, eu decidi trocar pelo pote que eu havia separado pra colocar a granola. Por quê? Quando eu compro granola, eu não compro uma quantidade que vai encher esse pote inteiro. Então, não tem necessidade de colocar aqui. Então, eu vou pegar a granola, vou transferir pra esse pote. E a aveia eu vou transferir pra esse pote. Eu tô querendo dar uma lavada em todos esses potes antes de colocar os novos. Então, eu tô tentando aqui me programar pra ver como que eu faço isso. Resolvi, gente. Peguei esses potes de marmitas que eu havia lavado e que só faltava guardar. E coloquei cada item em um pote e o arroz ali. Eles vão ficar aqui até eu lavar esses potes. Inclusive, eu já vou fazer isso agora, logo de uma vez. Pra já deixar secando. Porque aí, lá tardinha, eu já consigo colocar tudo de volta no lugar. E aí, lá tardinha, eu já consigo colocar tudo de volta no lugar. Terminei de lavar a louça. Lavei todos os potinhos. Olha isso, gente. Acabei deixando cair no chão, escorregou. Eita, meu Deus. Aí, deu uma trincada nessa tampinha. Mas não tem problema, não. Porque na hora de guardar, eu guardo assim. E também não vai mexer em nada com relação à vedação. Porque é só nessa bordinha aqui. Mas, enfim. Vou dar tudo lavadinho. Agora é só esperar secar. O arroz já está pronto. Está cheirando bastante. Fiz o meu carré. Está muito bonito. Eu só não fiz o fígado do meu noivo. Porque eu não sei se eu faço fígado muito bem, entendeu? Porque eu não gosto. Então, eu deixei aqui. Ele está tomando banho. E assim que ele sair, eu falo pra ele poder fazer. Eu já estava até esquecendo de tirar feijão do congelador. Aí, eu vou colocar ele pra descongelar no micro-ondas. Tem a opção ali de descongelar. Dura seis minutinhos, gente. Dura não, né? Demora seis minutinhos. Almocinho pronto. Olha isso, gente. Super basiquinho. Eu depois pensei que eu poderia ter feito um abobrinho. Mas aí eu nem me liguei. Não tem problema não. Porque aí na janta, eu resolvo fazer alguma coisa mais elaborada. Entendeu? Porque realmente, gente, olha. Três e quarenta da tarde. Essa é a hora de almoçar. Vou lá pro quarto agora pra poder almoçar. E aí depois eu venho aqui pra cozinha pra fazer um bolo. Eu quero muito tentar fazer um bolo de fubá com goiabada no meio. Vai ser a primeira vez fazendo sozinha. Eu já ajudei a minha mãe em algumas coisinhas quando ela fez. E o bolo ficou uma delícia. E aí hoje eu aproveitei pra poder comprar o fubá e a goiabada no mercado. Voltei, gente. Agora são cinco e oito da tarde. Eu ainda não tomei banho porque eu decidi que eu vou primeiro fazer o bolo, né? Bater ele. Depois que eu colocar na airfryer, eu tomo meu banho. Porque aí eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Duas coisas não, né? Porque no caso, quem vai estar assando o bolo é a airfryer, não eu. Pra fazer esse bolo de fubá com goiabada, eu vou usar meia xícara de fubá, meia xícara de açúcar, meia xícara de farinha de trigo, meia xícara de leite, meia xícara de óleo. A receita inteira, a pessoa usou três ovos. Então eu vou usar dois porque eu tô com medo de usar um e não ser o suficiente. Uma colher de chá, se eu não me engano, de farinha. De farinha, meu Deus. De fermento. E a goiabada é a gosto, tá? Vocês colocam a quantidade que vocês quiserem. Eu não vou mexer com a goiabada agora. Primeiro eu vou bater os outros ingredientes. Porque a goiabada, na verdade, é pra colocar só direto na forma. Massa do bolo pronta. Agora só falta colocar as goiabadas. Eu piquei três fatias de goiabada, que ficou mais ou menos assim, ó, nessa grossura. Ficou um pouquinho menor do que... mais fino, né, no caso, do que o meu dedo mindinho. E pra não afundar a goiabada, você precisa untar bem com farinha de trigo. Mas bem mesmo, gente. Olha, todos os cantinhos. Porque senão vai afundar e vai ficar aqui, ó. Tudo nessa partezinha da forma. Aí, agora, eu só vou espalhar por aqui. Não precisa nem empurrar. Porque vai descer sozinha. Não precisa nem empurrar. Mas eu vou ficar aqui, ó. Não precisa nem empurrar. Mas eu vou ficar aqui, ó. E aí, eu vou ficar com a goiabada. Eu vou ficar com a goiabada. Tchau, tchau I got issues in my head I like you in my bed But you keep me on Terminei agora de encher os potes herméticos Olha, gente, parece até que fica mais bonitinho Quando os potes estão limpos Adorei Ó, aqui eu coloquei o açúcar Aí o que sobrou eu coloquei no açucareiro Que geralmente ele fica ali, ó Na mesa do lado da máquina de café Aqui eu coloquei aveia E eu não consegui colocar tudo, vocês acreditam, gente? Ainda sobrou um pouquinho Então eu vou continuar utilizando esse pote Que é o de um litro Mas quando eu for comprar, eu vou comprar uns 400 gramas Que aí eu tenho certeza que vai caber tudinho nesse pote Coloquei aqui o milho O arroz Aqui eu coloquei só um pacote Mais aquele que havia sobrado, tá? Porque não cabem dois pacotes De um quilo cada dentro desse pote Coloquei aqui a embalagem De macarrão Espaguete Quando esse daqui acabar Eu coloco o parafuso Coloquei aqui a chia A granola Também não consegui colocar tudo aqui Mas sobrou um pouquinho Aí depois quis vaziar Um pouquinho mais Eu vou lá e acrescento o restante Tirei o bolo da airfryer Mas eu vou tirar a tampinha junto com vocês Pra gente ver como ficou E olha Ai, tá quentinho, gente Peraí Ui, meu Deus Ó, parece que ficou bonito Olha Gente, ficou lindo Ó, ficou bem moreno Ai Eu não sei agora Se eu espero um pouquinho pra desenformar Ou se eu desenformo com ele quente Tomem um banho Graças a Deus, gente Ai Nossa, eu realmente estava precisando Até coloquei a roupa de dormir Porque são 7h16 Ainda está meio que cedo, né Ainda vai demorar um pouquinho Pra eu poder dormir Mas Deu uma caída abessa Na temperatura aqui no Rio Agora está até chovendo, inclusive Então já tenho certeza Que eu não vou mais precisar Tomar outro banho hoje Então eu já fiz o meu restringimento skincare Agora chegou o momento, gente De desenformar o bolo A forma ainda está quente Mas eu vou desenformar Mesmo assim A goiabada foi toda pro fundo E simplesmente grudou Olha como é que ficou Ai, cara A minha mãe ficou tão bonito Desenformei o bolo Olha Ele parece ter ficado bem macio Só que, ó Nessa lateral aqui embaixo Ficou com um ar Um pouco de desconstruído Entenderam? Mas contando que tenha ficado gostoso Tudo bem Só que eu estou na dúvida Será que era pra eu ter esperado O bolo esfriar completamente Pra desenformar? Não sei Tentarei novamente Daqui a algum tempo E aí eu vou compartilhando com vocês Nos vlogs Que eu estiver gravando Eu queria que tivesse ficado com uns pedaços de goiabada aqui no meio Mas ele está bem bonito Ó Tem uns pedaços aqui no fundo Mas olha Está bem macio Bem mesmo Que bom Muito bom Os outros bolos de fubá que eu já fiz Eu não sentia muito o gosto de fubá Eu sentia mais o gosto de farinha de trigo Era mais puxado por um bolo Normal, sabe Sem muito gosto Mas eu gostei desse daqui Hum Com um pedacinho da goiabada Fica uma delícia Eu adorei essa receita, gente Só preciso acertar na questão da goiabada Falei pra vocês que eu ia editar vídeo hoje, né gente Mas eu estou cansada Estou me sentindo exausta E olha só o horário que eu consegui parar 7h42 da noite Não vou editar vídeo nada Vou deixar essa tarefa pra amanhã E aí eu vim aqui, ó Pra cama Vou colocar algum vídeo no YouTube Ou alguma coisa na Netflix pra assistir E vou ficar aqui até a hora que eu for dormir Oi, gente Agora são 9h42 da manhã Vim aqui na cozinha Comer mais uma fatia de bolo Porque como eu não vou jantar hoje Eu tenho medo de amanhã Enquanto eu estiver treinando Ficar com muita fome E foi exatamente o que aconteceu ontem, gente Ontem não, hoje Agora chegou o momento De eu ir dormir Que eu estou cansadérrima Eu espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar o meu dia Se vocês tiverem gostado Deem um joinha no vídeo Se inscrevam no canal Deixem aqui nos comentários Ideias pros próximos vídeos O que vocês acharam no vídeo de hoje Vocês querem que eu traga mais vlogs Os meus dias Ou comenta aqui embaixo Qualquer coisa que eu virei amar Fica o meu piloto com vocês Eu vou finalizar o vídeo hoje por aqui Enquanto vocês no próximo Beijinhos Tchau I don't think you understand What you're doing And my heart's black and blue From the bruising I feel like When I'm with you I'm losing I feel like You think that You think that